Olá, tudo bem com você? Então, vou passar aqui para você hoje algumas situações que aconteceram na minha carreira e que me tornaram mais fortes. No início, isso eu falo de 30 anos atrás, nós não tínhamos quem nos orientasse, quem nos direcionasse, quem nos puxasse a orelha, quem nos fizesse, às vezes, até baixar um pouco o nariz. Nós não tínhamos isso. E sofremos muito com isso. Na minha época, os meus colegas de turma, eles eram as minhas referências. Um se destacava em uma área, o outro se destacava em outra área e a gente foi juntos. Na época não existia computador. Caramba, não existia computador? Não. Celular, WhatsApp, Facebook, Instagram. E nós fomos aos trancos e barrancos crescendo na carreira. E hoje, após 30 anos, eu passo aqui para te dizer que eu sofri com uma coisa muito importante. E que até hoje, muitos profissionais da fisioterapia, isso eu falo para quem já está no mercado de trabalho e para quem está chegando no mercado de trabalho, é muito importante que você leve, leve na sua mente, no seu dia a dia, na sua prática clínica, uma situação que é muito importante, que seria a rejeição profissional. Então, nós fisioterapeutas, trabalhamos muito com essa situação de rejeição das dificuldades do mercado de trabalho, para onde seguir, por onde seguir, a quem seguir. E nós observamos, o povo da minha geração, meus amigos, somos amigos até hoje. Eu tenho um grupo muito grande de profissionais com mais de 30 anos de formado e eu me orgulho de fazer parte desse grupo. Eu quero te convidar a isso. Eu quero te convidar para que você comece a ter na sua carreira, que está brilhante e pode se tornar muito grande, chegando até o topo, que você saiba trabalhar combatendo a rejeição, suportando os dias de derrotas, os dias de sufoco, os dias de preocupação com o seu paciente. O que importa é o seu paciente. É desse jeito que você vai trabalhar. Então, a rejeição, ela está na nossa vida o tempo todo, na nossa vida profissional. Então, você, que agora está me escutando, eu, Dr. Blan Rosa, já tive vários episódios de rejeição. Vários. Mas eu não sucumbi. Eu não baixei a cabeça. Eu levantei a cabeça e segui em frente. E fui seguindo em frente com meus pares, com os meus colegas. Agora você não precisa disso. Venha comigo. Não importa. Tudo aquilo que você tenha de input, input externo. Olha, fisioterapia não dá certo, fisioterapia não dá isso, fisioterapia não dá aquilo, fisioterapia não dá X dinheiro. Não, não, não é assim que funciona. Você vai ter que ter uma coisa chamada foco. Foco, direcionamento. E eu quero estar perto de você. Vai ser duro? Vai ser suado? Sim, é desse jeito que funciona. Porque depende da sua dedicação, da sua escolha. Você já é um bom profissional. Eu estou te convidando para você ser um excepcional profissional. Mas não depende de mim. Só depende de você. Então venha comigo. Vem comigo. Nossa, quantas histórias de rejeição. Eu já vi colegas passando. Já vi pessoas desistindo da profissão. Porque receberam uma, duas rejeições. Mas e daí? Se você não tiver foco e dedicação. Aí o seu futuro estará comprometido. Valeu? Então vem comigo. Doutor Blais Rosa, canal Sou Fisioterapeuta. O que eu quero mais é chegar perto de você. Sou seu amigo. Quero que você também seja meu amigo. Confie em mim. Eu vivo de fisioterapia há 30 anos. Então eu digo para você. Com dedicação, com esforço, com suor, você chega. Mas existe a necessidade do treino, 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 treino. Da minha parte você terá. Mas eu dependo que você também queira. Tá bom? Então vem comigo. Aguarde os nossos próximos vídeos. Te espero. Te espero sempre do meu lado. Para que juntos continuemos o nosso crescimento profissional. Valeu? Fica bem. Até os próximos vídeos. Vem comigo.